Você já deve ter ouvido falar que a temperatura, o clima quente ou frio influencia na propagação do vírus. Então, me diga qual destas duas opções consegue matar o vírus completamente? 33,3 graus Celsius por 15 minutos? Ou a 15,55 graus Celsius por 1 hora? Já escolheu? Confira se acertou aqui!